Provocações, outra vez, provocações, essa palavra provocações, eu quero insistir, tem que ser falada por uma medéia, pelo teatro grego, o teatro grego tem que chegar nesse país e mostrar o que é a qualidade da literatura, o que é a qualidade de saber as coisas, a qualidade da inteligência, que é o que falta nesse país. Bom, vamos lá, provocações, a partir de agora, são 14 anos completos no mar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida, começa aqui o ano 15, este programa continua a não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, é realmente um grande artista e um grande artista provocador, um artista mexicano. Depois de 13 anos em São Paulo, está há poucos dias de voltar à sua cidade do México. Vocês vão te perguntar, o que ele fez aqui por 13 anos? Os que o conhecem, dizem que ele provocou, provocou muito, lidando com questões essenciais à pós-modernidade, relacionadas com a construção da identidade nacional. Dizem que ele considera a si próprio um neologista, uma obra de arte viva. Ele vai explicar essa humildade que ele mostra. Ele é Felipe Ehrenberg. Felipe Ehrenberg. Por que você veio para cá? Era um sonho que eu tinha desde que era bem novinho. Um dia chegou meu professor, meu mestre, na verdade, que não era professor, porque eu fui formado como artista do jeito antigo. E meu mestre, José Chávez Morado, me falou, eu estava com 18, 19, está chegando no México meu amigo, um grande artista brasileiro, e ele precisa de uma assistente. Você topa? Obviamente que eu topava, eu estava sem um centavo e topei. Esse artista era Emiliano de Cavalcanti. Aí ele foi comissionado para pintar um mural para uma linha aérea recém-nascida na época que se chamava Varig. Maldonado, Maldonado. E eu trabalhei com ele mês e meio, dois meses. Mas foi suficiente, mais do que suficiente, para me incendiar a imaginação. E desde então, até muitos anos depois, talvez uns 30 anos depois, conheci uma moça muito linda. E era tão moça que eu não sabia como cortejar ela lá. Eu levei para o circo. Era um circo brasileiro. Ali que ela me mostrou que ela estava tão encantada com o Brasil como eu. Aí coincidimos os dois neste assunto de ter saudades de um país do Brasil sem conhecer o Brasil mesmo. Mas já na época, ela tinha uma coleção de ao menos uns, não sei, 3, 4 mil discos de música brasileira. Barbaria. Lá no México. Algumas boas? Ela conhece a MPB, conhece as genealogias e os nomes e genealogias de todos os músicos da MPB e ainda mais. Ali a gente casou logo depois. Você teve sorte, hein? Toda a sorte do mundo, porque ainda estou com ela. Se bem que o casamento acaba com a vida da gente, né? Neste caso, começou a minha vida com ela. E aos poucos, aconteceram muita coisa, mas aos poucos, de repente, um dia, recebi uma ligação da... Nós chamamos de Secretaria de Relações Exteriores do Ministério para me convidar a ser adido cultural. Aí eu falei... Aí eu falei... Como assim? Sim, o senhor se interessa em ser adido cultural na Espanha? Aí eu falei, não. Me interessa ou não? Para nada. Obrigado. Você não se interessa em ser adido cultural? É, adido cultural me interessa, sim, mas Espanha não me interessa para nada. Aí eu falei... Bom, eu aceitaria se fosse Brasil. Brasil, por quê? Vários motivos. Um deles, México, não tem adido cultural no Brasil há sete anos. O principal é os dois grandes colossos deste continente. Não são Estados Unidos e Argentina ou Chile. Os dois grandes colossos são Brasil e México mesmo. E o senhor fala português perfeitamente bem. Eu menti. Não falava palavra nenhuma, mas falei que falava. Você foi adido cultural do México no Brasil. Fui. Não era para um artista como você um cargo muito burocrático? Um bom artista tem que lidar com a burocracia, com a burocracia. Por que você resolveu voltar para o México? Eu estava pensando muito nisso. Tem um pouco a ver com a minha idade e com esta moça que... Sua paixão. É minha grande paixão, porque eu estou 20 anos mais velho do que ela. E se por acaso, mesmo que minha família longeva, seria um pouco ruim eu decidir morrer agora e deixar ela viúva num país tão longe da sua própria família. Então, agora ainda é possível ir para o México. E eu não falo de voltar. E isso é bem interessante. Depois de 13, quase 14 anos de estar morando e interatuando com o Brasil, virou minha casa. E, na verdade, eu gosto muito de sentir que o continente é minha casa. O que eu estou fazendo é mudando de quarto. A sala é o continente. Morar no Brasil ou no México é morar desse lado do segundo andar ou desse lado do segundo andar. Isso é a juventude, não é a sua idade. Isso é a grande juventude. Filipe Ehrenberg, o que os mexicanos sabem do Brasil? Extraordinário. Mexicano sabe mais, em geral, sabe mais do Brasil do que brasileiro do México. Talvez tenha um pouco a ver com o fato de que o México foi bem mais cosmopolita. México, a cidade, a capital do país, que se chama Cidade do México, está no México norte-sul, leste-oeste. E o país teve sempre uma política de receber migrantes e refugiados políticos durante muitos anos. Então, é uma cidade cruzeiro, vamos dizer, onde se encontram muitas pessoas. O humor. O humor, ele quebra barreiras para compartilhar verdades. Quem disse isso foi você. Então, esteja à vontade para compartilhar aqui, com o humor, nossa tragédia latino-americana. Por exemplo, uma pergunta muito simples para você. Como estão o seu e o meu país na cultura e educação? Talvez eu não usaria a palavra tragédia. Eu usaria a palavra drama, em geral. É dramático. É dramática a história de nossos países e é dramático o momento que estamos nestes agora. Cultura, estamos absolutamente e bem saturados de cultura. Não necessariamente a alta cultura dos eruditas eurocêntricos e helénicos. Talvez essa não. Essa é já privilégio de uns quantos, que nem me interessa tanto. Mas educação, sim, eu acho que estamos bem melhor do que a educação nos Estados Unidos, por exemplo. Bom, calma, calma. Parem de fazer provocações. Olha aqui. Você, nos anos 60, você fez parte do movimento artístico Fluxus, criado em Nova Iorque. Você era um contestador? Tem pessoas que me acusam de ter sido um provocador. Tem pessoas que... Que te elogiam porque você era um provocador. É. Mas eu gostei da palavra, Antônio, de contestador. Ah. Essa é uma linda palavra, porque eu acho que nunca pensei em provocar ninguém. E isso tem a ver também com o tipo de produção que eu tenho. Depois podemos falar disso, mas eu realmente não sou artista, nem me considero artista, no sentido do Cubo Branco e o museu e a relação com o mercado globalizado da arte. Não pertenço a esse mundo. Eu estou mais perto de ser uma sorte de clínica geral. Eu desenho, gravo, pinto, faço escultura, faço performance, faço instalações. Eu faço muita coisa. É um chaplin. Pode ser, sim. Por que não? Porque o princípio que rige tudo o que eu produzo é tentar me comunicar com o próximo imediatamente. Então, se o próximo se assusta com uma performance, para que fazer uma performance? Para que provocar essa pessoa? Aí eu posso pintar um quadro. Por que não? E assim que a minha produção é múltipla, multifacética, e as pessoas conseguiram ver 50 anos da minha produção na Pinacoteca do Estado, em 2010, que se apresentou uma enorme exposição chamada de Manchúria. 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 Manchúria, por que me perguntaram? E eu falei, bom, tem muitas pessoas que já ouviram falar a palavra Manchúria, mas quase ninguém sabe o que é e onde que fica, que é mais ou menos o que acontece com a minha figura. O fluxos era conhecido por cultuar sonhos e esperanças. Mas você sabe perfeitamente que o sonho e a esperança, a América Latina já perdeu há muito tempo. Nós não temos mais esperança e não acreditamos mais. Mas isso era uma coisa de um homem mexicano, não? Eu concordo com você. Eu, pessoalmente, não tenho esperanças. E sim, esperanças, o que você tem que fazer é se concentrar no momento, na hora que você está vivo. Às vezes, quando eu penso nos meus netos, eu espero que eles tenham esperanças. Eu, pessoalmente, não. Filho do teu neto, talvez. Tenho bisnetos. Tenho bisnetos. Tenho dois filhos que são na voz. e sonhos... E sonhos... Não sei. Sonhos. Eu sonho muita coisa que nada tem a ver com esperança. Tem a ver com lembranças, talvez. Tem a ver com novos inventos. Mas nada com sonho ideológico. Lógico. Algum grande artista como você deve ter te dito que sonho não deve passar de uma noite. É assim. Então, sonhos tenho muitos. Quase... Não lembro quase de nenhum. Felipe Ehrenberg, você é daqueles mexicanos apaixonados pelos Estados Unidos dos anos 50? Eu acho que minha cabeça e meu coração se formaram antes desses anos, antes da televisão. Eu trepei pela primeira vez em espanhol, com mexicana, escutando música antiliana, música caribenha. E aí ficou marcada essa impronta caribenha, latino-americana. E o encanto com os Estados Unidos, que é muito diferente, o encanto que pode ter um mexicano com os Estados Unidos, do que o encanto que o paulistano tem com os Estados Unidos. Muito diferente. Esse encanto nunca me pegou. Eu sempre virei a mirada para o sul, olhei para o sul. Felipe Ehrenberg, quais são as questões essenciais da chamada pós-modernidade? Não sei. A etapa que nós, que algumas pessoas chamam de pós-moderno, e essa que estamos agora experimentando, esta etapa, é uma etapa que valoriza o passado, tanto como o futuro. É curioso, e é muito bom a gente ter você aqui, para a gente perguntar o que o Brasil tem menos do mexicano. O mexicano tem uma enorme falta de autoestima. E isso é uma coisa que o Brasil tem menos. Um dos assuntos que me surpreendiam muito é o jeito do paulistano falar da cidade, da sua vida nesta cidade. O paulistano conhece pouco o resto do país. Mas falam da cidade como se fosse o país. O que é, em seu caso, um neologista? Neologista necessariamente tem que se interessar por qualquer fato, informação, evento novo. Só isso. Só isso? Só isso. E mudando o mundo. E é bem melhor do que ser artista, na verdade. Neologista é... E tem pessoas que acham que neologista é como um médico, que sara alguma coisa, que cura. E eu até que gosto dessa ambiguidade da palavra neologista. Olha só. Ehrenberg, me diga o seguinte. Você, falando sem nenhuma humildade, você se considera uma obra de arte viva? Todo ser humano é uma obra de arte. Arte, na verdade, perdemos a origem da palavra. Arte é habilidade. Assim como a estética não é beleza, estética é sensação, arte simplesmente é habilidade. Ars é a origem da palavra de artilharia, artimanha e arte mesmo. Então... Não, realmente, arte fica, nas suas palavras, uma transgressão. Então, eu pergunto, qual foi a maior transgressão que você praticou na vida? Renegar, não sei se existe essa palavra em português. Renegar, dar-me as costas à arte de salão. Eu acho que isso foi a maior transgressão. Dir-me as costas à arte de salão. A arte de salão. Eu acho que o Strindberg falou, arte é aquilo que todo mundo sabe o que é. É maravilhoso aí. Agora, como um contestador, contestador dos anos 60, num México governado pelo PRI, vira adido cultural desse mesmo país anos depois. Não, do país sim, mas do PRI não. O PRI ficou no poder 72 anos. Caiu, infelizmente caiu nas mãos da extrema-direita. Fox, extrema-direita, por algum estranho, mas talvez explicável motivo, nomeou a um chanceler de centro-esquerda, que retomou uma antiga tradição mexicana de encomendar ligações a pessoas das artes, da literatura, da poesia, da música. E ele que reuniu um grupo de 18 mexicanos e mexicanas para nos convidar para ser adidos culturais, para representar o país no exterior. Me diga uma coisa, você mente? O tempo todo, é parte do ofício de ser artista. Você é religioso? Nada. Como é que você gostaria de morrer? Já falei com meus filhos disso. Eu gostaria de morrer em cama, em casa, e ser enterrado no quintal. Quer dizer que você não quer ir no hospital, ficar com aquele negócio assim? Nada. Minha mãe ainda é viva, e ela já marcou claramente, meu pai também morreu em casa, enfim. Temos uma tradição de morrer onde vivemos. Na realidade, o que você quer, todo mundo quer. É maravilhoso, mas todo mundo quer isso. Morrer na cama, em casa, com os filhos, etc. A vida, não sabemos como ela permite ou não permite essas coisas. Eu sei, eu sei. Agora, você já imaginou alguma performance contestadora para o seu enterro? Eu já imaginei, não, já fez performance interessantes para casar pessoas, para casamentos. Para o enterro, não. Meu irmão, que nasceu no mesmo dia que eu, oito anos depois, ele, sim, ele estava com câncer, ficou sabendo que tinha pouco tempo e decidiu morrer no dia do seu aniversário. Quem sabe como você faz isso, mas vou tentar fazer também. Aí, ele fez uma festa grande, e quando a última visita foi embora, morreu. Agora, para terminar a nossa entrevista, eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. Felipe Ehrenberg. O que é a vida? Eu poderia... Eu tenho uma cabeça judia. E essa cabeça judia, um coração judio, se mistura totalmente com um coração mexicano. O coração mexicano tem muitos anos. Um coração mexicano tem 5 mil anos dentro. Qualquer coração mexicano. E sabemos que a vida é o momento que você vive. Esse momento que pode ser de 14 anos, de 75 anos, de 98 anos. Esse, eu acho que é a vida. Essa vida também não tem depois, não tem uma antes. Se você deixa uma má lembrança de você, se você foi ruim, se você foi ladrão, você vai ser lembrado como tal. E o melhor é poder ser lembrado como uma pessoa tão boa como possível. E isso, para mim, é a vida. Levar uma vida com sentido. Felipe, o que é a vida? Vamos, então. Então, dá um abraço aqui, que ninguém sabe o que é a vida mesmo. E a única coisa falsa desse programa é o abraço. Fotografia para você, que não sairá nunca em jornal nenhum. Nunca ele vai te dar fotografia. Nunca. Mas a gente tem que olhar para ele e falar tudo o que quiser. Eu nunca sorrio para uma fotografia. Não se espantem. Não se espantem, meus amigos. Tudo já foi dito alguma vez. Mas como ninguém escuta, é preciso sempre dizer de novo. Não se espantem, meus amigos.